Cada ambiente tem a sua fragilidade, como é que a gente chama de fragilidade ambiental. No mundo inteiro, você tem diversos tipos de fragilidades ambientais. No Japão, que fragilidade ambiental a gente pode levantar? Obviamente a questão do aparocídio, dos terremotos e, consequentemente, das tsunamis. É a grande fragilidade japonesa. Então, parece que o que eles fazem? São treinamento, estruturas, engenharia que são imunes a desastres ou perdas de materiais por causa dessas fragilidades. Tem lugares que tem como fragilidade vulcanismo, tem lugares que tem como fragilidade a presença de um deserto, a falta de chuvas. No caso brasileiro, especificamente na parte tropical do Brasil, qual é a fragilidade? Chuva. Um excesso de chuva. A gente sabe que no mundo tropical tem um grande volume de chuvas. Então, os países, os estados, as pessoas têm que estar habituadas às fragilidades ambientais naturais dos locais. No Rio de Janeiro, especificamente na região sudeste, você tem, além das chuvas, um grande predomínio de relevo acidentado. Não muito grande, mas a ocorrência de morros. Porém, não ser tão íntimo, tão declível e tão grande, ele facilita a ocupação humana. Então, a gente tem uma ocupação humana em áreas de encostas e ambientes muito úmidos, onde chove muito. O que é? Qual é o problema disso? As áreas de encostas são áreas onde há maior suscetibilidade a deslizamento. A erosão pluvial, ou seja, deslizamento de massas de terra por causa da água da chuva, é algo extremamente natural. Então, sempre aconteceu na história do mundo e sempre vai acontecer. A gente só pode acelerar isso. A presença do homem pode acelerar esse processo. Só no ato de você derrubar uma mata nessa encosta, você já facilita enormemente esse processo. Por quê? A água da chuva vai cair diretamente sobre o solo dessa encosta. Vai levantar mais sedimentos no efeito, que a gente chama de efeito splash. A infiltração vai aumentar. A quantidade de água que vai escoar embaixo do solo, na zona de contato do solo com a rocha, vai aumentar. Com o passar do tempo, você pode criar um rio subterrâneo nesse solo, que vai diminuir a fixação dele sobre a rocha. Se você ocupar ainda com casas, isso aumenta a pressão sobre esse solo e vai levar em casa de deslizamento um número de vítimas fatais. Então, o desmatamento e a ocupação ajudam e potencializam o que a gente chama de desastre. A fragilidade existe. Ela só é um desastre porque nós ocupamos, porque nós aumentamos esse risco. Isso sempre aconteceu sem que ganhasse o nome de desastre mental. Para essa fragilidade ambiental brasileira, nós temos que também tornar isso imune. Já que a ocupação de encostas é uma realidade grande para as cidades que têm chuvas elevadas e morros, você precisa treinar a população, você precisa conscientizar a população para esse risco. Então, você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum a emissão de alertas sonoros, quando você tem uma chuva que leva a um grande risco de deslizamento. O problema é que, como é um alerta, muitas vezes ele não é confirmado, não há deslizamento. E quando tem um alerta, a pessoa sai de casa em meio da chuva e não vê o deslizamento posterior, ela desacredita no alerta. O problema é que o alerta é certo para isso, para alertar. Então, uma hora o alerta pode acertar. Então, esse tipo de treinamento é necessário e é necessário no Brasil, porque essa é a nossa fragilidade ambiental. Então, ele fala no meu texto. Segundo o base de dados internacional sobre o desastre da Universidade de Califórnia, de Luvã, Bélgica, na Universidade de Califórnia e de Luvã, Bélgica, entre 2000 e 2007, mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas por algum tipo de desastre natural no Brasil. Os dados também mostram que, no mesmo período ocorreram no país sempre de 36 grandes episódios de desastres naturais com prejuízo econômico estimado em mais de 2 bilhões e meio de dólares. Então, um desastre ambiental, social, número de vítimas e financeiro também. É possível considerar que, no território nacional, os desastres naturais estão associados diretamente a precisar de edição tectônica, movimentação de placa? Não. No Brasil, não. Está no meio de uma placa tectônica, não tendo esse tipo de origem. Apenas a ação climática é o fator que justifica a marcante ocorrência de desastres naturais. Colocar a culpa em São Pedro somente é totalmente injusto nesse caso. Então, está errado. Letra C. A concentração das chuvas e os processos tectônicos associados são responsáveis por desastres naturais. Também não. Os processos tectônicos, como eu falei, não têm nada a ver aqui nesse caso. Letra D. Os desastres estão associados a fenômenos climáticos potencializados pela ação antrópica. Antropo é homem. Antrópica, ação antrópica, ações feitas pelo homem. Exatamente essa explicação. Então, existem, vão sempre existir, mas podem ser potencializados pelo homem. Então, o gabarito é letra D de dado. Então, o gabarito é letra D de dado. Sem problema é o outro. Também se Coco era o outro. Cadreachen pegando vocês o outro. O que é isso?